Faleuza como a tua tia Nananananananana Carro Tá tudo f*** Manda aposta Questo Quantos Devem ser três isto Só tenho a dir Olha Antes de avançar Eu encontrei-os ao pé do Electrical no corredor E vinha alguém a ter comigo Só que eu não sei quem era Não reparei, acho que era azul ou caralho Só o eu? Não reparei Encontrei os quantos Olha eu não sei, vou dar skip pessoal Não, eu só encontrei um Eu só sei que eu sou Eu dei skip Até o que? Eu ouvi o 3 e depois disso encontrei-os Viu o 3 e ficou espantado Que estavam 3 mortos Ok, faz a emergência aqui Até já pessoal Ok, então eu posso Ai caralho que eu já ia em batalha Se tiverem a ver a stream Pessoal vai saber que sou eu mas não posso falar Justo É o Cardoso É o Cardoso? Ele vai embora atrás de mim Posso? Ainda não vi nada bro, eu estava no depósito Espera, espera Malto isto é ver por que tempo a votar, não façam isso Eu fiz isso, fui atrás do Foxy Simplesmente para ele ver que não era eu Porque se eu matasse o Foxy toda a gente ia saber que era eu Mano eu vou continuar atrás de ti Damos skip Damos skip Se morres tu morro eu E agora o impostor vai-te matar ou vai-me matar a mim Não é que vocês estão se jogar fora Mesmo que não sejam impostores ou sejam Vocês estão se a tentar jogar um ou outro fora Pau Pau Hã? Mano, what the fuck Estes dois votos até hoje É streamer Hum, será que é stream snake? Ah bem, pronto, fixe, parabéns Vem Mano O que é que viste, o que é? Tava um corpo morto lá Mas alguém viu alguma coisa? Admin, chato, eu não sei, eu não sei Mano, alguém viu alguma coisa ou não? Eu não vi nada, vou pelá-lo, eu não vi nada Mano, eu não vi nada Foda-se, então olha... Já acabou o voting É isto, vai rápido Vai dar rápido, credo Vai rápido Estás a falar de uma forma que eu não estou gostando Não sei porquê A Zoe, mano Mano, WTF, bro Mano, WTF, bro Mano, estou com um feeling Bro, estou com um feeling Mas como assim que feeling, mano Mano, eu não... Mas isso não... Mano, está falando de uma forma, bro Mano, isso é leg, mano Tá bem, então... Mas eu andei atrás dele O Cardoso também está um bocado de sasso Mas sempre, sempre... Mano, já terceira ou quarta vez Cardoso, mano... Eu votei no Cardoso, bro Eu votei no Cardoso, bro Eu votei no Cardoso, bro Espera, espera, espera... Vocês perderam bem já à toa Houve, caralho Há bocado eu votei na Zoe Tipo nesta ronda Porque ela está a falar assim Deixa isso andar Tirem... Foda-me na mesma Toma, caralho Ok, 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 ok Oh, mano... O que aconteceu outra vez, mano? O que aconteceu outra vez, mano? O que é que estava na vento? O que é que estava na vento? Não se perder, não se precipitem Oh, gente... Vou votar em ti, caguei Oh, puto sério O Cardoso estava certo O Cardoso estava certo a primeira... Mano, eu confio sempre no Cardoso, bro Agora sempre muito, caguei Mano, faz sentido, bro Deixa ver... Porquê? Porque entra na vento por seu engenheiro Não, mano, mas... Toma, olha aí... Toma, toma Ok, tá bem, whatever, mano Mas eu não vou acreditar em ti, mano Vocês estão a... a coisa vai à toa Ah... Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Qual é que é a puta da odd dele a parecer? Oh mano, pronto. Quem é que falta? Ok, quem é que deu a emergência meeting? Quem é que foi? Não é que parei. Foi o random? Foi o Tony? Não sei como é. Não, eu não fui. Eu não fui. Eu estava na eletrica. Deixa eu ver o chat. Tony, tu não és chat. Não é film. Sorry. Ah mano, foda-se. Não sei bro. Eu estava na eletrica, mano. Quem é que foi, mano? Eu vou dar skip. Eu vou dar skip. Eu vou dar skip. O megafone é o Zeto. Ah? Ah mano. Eu dei skip. Mas não tínhamos de votar, senão perdíamos, ó caralho. Mano, what bro? Mano, porquê que votaram aí? Mano, sem razão nenhuma. Estão a ver a stream, mano. Estão a ver a stream, bro. Isso não é fixe, mano. Não, não, não. Porque nós conseguimos matar, nós conseguimos matar, mano. Ah, isso é fudido. Ah, isso não é fixe. Isso não é fixe. É só tiradores aqui. Sim, não joga. Mano, olha, eu só vou dizer. Eu só vou dizer, pelo que vi nas câmeras e por quem me perseguiu há bocado, se eu tiver um feeling, é o António. Ele está a demorar muito nas luzes, mano. Ah, feito. Porquê que eu não ganhei? Derrota. Oh, foda-se. Eu até que eu tive derrota, mano. Eu era impostor, mano. What? Acho que o meta... Eu só ganhei quando fica vivo. Ok, ok, ok. E a meta fica, tens de ficar vivo, viu? Mas sim, eu ando nas W, no W. Pô, dá-se outra vez impostor. W mais rato, né? Bora. Mas espera, ah, ok, já percebi os rolls. É aqui? Protejam. Ah, ok. Ah, bora lá. Protejam. Até já, pessoal. Estou com as tarefas, é bem importante. Vá, Zé, fica bem. O ZW é tryhard, mano. O ZW é tryhard, mano. É mongas. E o ZW é tryhard, mano. Aperte para iniciar. Tau, 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 tau. Faça outra coisa. Ok, vamos embora. A senha das vozes, tipo, tens tryhard. Tipo, podes fazer se quiseres. Oi, já? What the fuck? Como assim, já? Oh, eu estava com o Pistranx. Eu estava com o Pistranx. Eu estava sozinho, mas não sei, mano. Eu estava a fazer a minha... Eu estava a fazer a minha tarefa cá em baixo. Eu fui à enfermaria e estava... Eu estava com o Pistranx. 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 Eu estava com o Pistranx, eu não vou. Eu voltei de uma cagada. É lá. E não morrestes, foda-se, caralho. Nemo. Ou acho que é só-se. Eu e o Pistranx podemos falar... Eu e o Pistranx podemos falar um pelo outro. Mas estamos juntos. Eu também voto no Zé. Vocês estão perguntando em mim, puto. Vai lá, vamos ver o meu jogo. Eu vou dar a skip-pô. Eu vou dar a skip-pô. Só uma pergunta, onde é que vocês estavam? Eu estava na enfermaria. Eu estava na enfermaria mais. Estava nas comms com o Zé. O Zé leva sempre a tabela. Nas comms com o Zé, ok. Estava mesmo, o Pistranx estava com mim. Eu posso falar para ele. Duas pessoas votaram no Zé. Ah-oh. Vai lá, ninguém foi injetado. Só houvesse mais... Não faço chance nenhum. É só... Não há stress, não há stress. Vamos lá, mas... Até já. Calma, chato. Isto está a ganho, isto está a ganho, isto está a ganho. Eu acho que é o Zé. Agora acho mesmo que é o Zé. Para mim é sempre o Zé. Porque o Zé tem uma caga de caralho, mano. Sabes se eles realmente quisessem e deixavam-nos na call? Não é bem assim, mano. Não é bem tipo se realmente quiséssemos. Tipo, tens que entrar no Discord. Temos que dar uma roll específica. É... Não está aqui ninguém. Pau. Ai, 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 ai. Pau. 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 Vamos lá. Terefinhas, tarefinhas. Terefinhas. Tau. Tau. Ok. 15. A cena de jogar com o chato é que o pessoal depois vê tipo... Na stream, quem é que é o impostor? Quem é que não é? Tipo, e é... Mas é que sou eu o impostor. Estás a ver? Pais deixa de ter piada. A cena é essa. Olha, eu não estou a ver ninguém. Consertar luzes. Não. Foi fixe esse tipo. Como é que foi o teu... Ai. É o PIS. Vou às câmaras. Grande Zé. Filho da... O que é que eu disse, caralho? O que é que eu disse? Era o caralho do Zé, mano. É a filha da puta do Zé, mano. Filha da puta, mano. Cabrão. Cabrão, mano. O Zé, o que é que eu disse? Mano, eu estava a dizer, caralho. É da mãe, mano. O Zé que vai para o caralho, mano. Percebe? Percebe que eu voto sempre... O Zé disse, vamos lá ganhar isto, mano. O Zé, o que é que eu disse?